Meu Pai, nesse momento, abro meu coração para agradecer o Seu amor infinito. Escolho agradecer por todos os momentos em que intercedeu e colocou as Suas mãos. Escolho agradecer por permitir que Seus anjos adentrassem nas celas da escuridão e protegessem a quem amamos. Abro meu coração e agradeço por manter nossos corações acesos, pelo fogo da fé e por nos trazer luz quando parecia haver apenas escuridão. Meu Pai, como sempre, fomos cobertos pelo Seu amor. Agradeço por permanecer presente, que a energia sagrada desse amor que queima e renova possa tocar os corações dos homens e tirar o véu dos vícios para que seja possível enxergar algo novo. Meu Pai, que Seus anjos limpem toda a energia estagnada. Que tudo aquilo que parecia parado possa ganhar movimento. Que haja intercessão pelo amor e que o amor mostre a verdade e que possa abrir as portas, pois o amor é o único caminho. Meu Pai, permita que as portas se abram. Meu Pai, permita que as portas se abram. Remova as algemas. Traga o renovo. Obrigado, Pai, pelo Seu amor. Obrigado, Pai, pela Sua presença. Obrigado, Pai, pelo Seu mover. Nesse momento, vejo a liberdade. Nesse momento, sinto a liberdade. Nesse momento, toco a liberdade. Santo, santo, é o Teu nome, Deus do Universo. Está feito, está feito, está feito. Gratidão, Criador. Que assim seja.